E aí E aí E aí E aí Então Daniel que que você tá olhando aqui para minha ilha sou eu gosto antes não Espera aí é time ou não que depois o cara me mata aí Credo Gaguinho aí tô com um bando geral ou morrendo sei lá morre matou cê é louco Ô louco Ô louco Vou morrer vou morrer eu tenho um cara aqui forte mano Nossa eu tô com dois coração Espada titinho Tá filha mas eu tô fugindo porque eu só tomo uma flechada Nossa que comanda filha aí peraí só ai comer maçã dourada Boa Codenote Me dá os itens aí Qualquer um fi Cadê cadê ai boa Nossa eu tô fraquinho velho Qual a não velho tem hack Eu tô fraquinho é pra mim É fraquinho Então não que eu passei de dino aqui ó E uma calça de ferro Eu tô precisando de uma ai boa Uma calça Dropa e arrombado Eu dropo isso aqui atrás mano onde que eu tô Cadê velho Cadê velho É tá Eu pensei que o Gabriel tinha morrido e falou que tava de hack Deve ser onde caber Ô louco Mas também né O cara tá na ponte Você falou que ela é hack Então Era meio lógico Eu fui um Jailson Mendes Repulsão Repulsão Eu encantei com repulsão Afiado e repulsão Peitola Ô filha tem negra aqui embaixo Ô filha tem negra aqui embaixo Tá me vendo Calma Calma filha Eu tô encantando pelo menos meu peitoral Tem carinha aí embaixo É pra falar aqui não caber matei Isso Não filha eu tô falando aqui embaixo Tem uma cara aqui embaixo Crede então tá cheio de hack Cara não tomava nem caber velho Tá louco Olha lá o cara não caber mesmo lixo não vou ir lá nesse cara eu não tô nem aí você me tacar flecha só porque eu vi hack 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 é lixo tem que eliminar como tá com enderpeel que isma agora só falta mais um cara então você foi o legolas agora oi quem tentava aí ó claro daniel tava com dois coração mais cada maçã agora você tirou a lá velho tô com um pouco coração com borra e eu tô com a skin de sua madruga porque ele é foda também e o daniel tá com a skin que ele pegou no meu site porque eu não sei e o cara morreu porque vem na minha ilha e eu não sei o que tá fazendo hoje olá marilene peraí cadê eu sei não é o rádio tô vendo vou tentar te encontrar se eu tivesse mas eu tenho taquei o cara aqui mano outro tem outro gg pra ele o cara vai e o que é logo o gaguinho pronto o gaguinho não é a flecha não isso aí o o gaguinho isso e bb tá aqui Não bugar a flecha Deu Enderpil não Vou bugar agora Tem como bugar? Tem sim Não acredita, Gag Eu não sei bugar Quantas vezes que você já bugou a minha, né, Daniel? Ainda sabe Agora nós bugar a flecha Ih, o cara quer peitar o Gag Tem um cara ali na sua frente Mate eles GG, mano Vocês dois morreram, velho Vocês deu a vitória pro outro Que não fez nada Ah não, velho, olha a armadura que eu venho Isso, faz ponte mesmo Toma essa flechada aí Como? Meu Deus do céu O cara pôs o bloco na hora, velho O cara faz faz ponte Você toma uma na cara Você não Que mãe Sou seu madrug Se vocês não fazem, eu faço E eu não tô nem aí se eu morrer Nossa, o cara faz proteção desse lado Parabéns Toma essa flechada aí Pronto Isso Eu tô com aquela flecha no vião, velho Para, arrombado, para Eu vou morrer Um coração Meu Deus do céu Eu estou mostrando que nem bosta Eu estou mostrando que nem bosta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô mostrando que nem bosta Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Mexa os dois gafos Peito os dois gafos Esse primeiro aí é easy, mano Até que ele arrumou a espada Já foi em 2016 Até que tá meio perto Zaguinho morreu Vai lá, o cara nem te viu Vai lá, rápido Ele tá se equipando Parece que o cara vai Aparecer Tem um cara fazendo ponte pra aí Chegou Chegou aí Tá, chegou aí agora Ih, gaca, você recuperou vida? Acertou ainda Fica chif, tem um cara aí Tem dois agora